Nessa noite Deus tem uma palavra poderosa para os nossos corações Mas antes de receber essa palavra Nós precisamos olhar no espelho de Deus Nós precisamos fazer uma introspectiva e avaliar Senhor, o que precisa mudar em mim para que eu seja usada por Ti O que é que eu preciso fazer, meu Deus Para ser um instrumento em Teus mãos Quero Te pedir perdão, Senhor Quero ter um coração igual ao Teu Hoje eu me arrependo Do tempo em que eu não percebi Que estavas comigo Quero Te pedir perdão, meu Deus Pelo tempo em que eu não fui Somente Teu Pela glória que eu não vi Pelas vezes em que eu me escondi Da Tua presença sem dor Senhor, eu me arrependo Quem aceita o desafio hoje? Senhor, eu me arrependo Eu me arrependo É verdade, Deus Por cada vez que eu não quis Te obedecer Por cada oração que eu não quis fazer Por cada oração que eu não quis fazer Porque eu peguei e não me envergonhei Por cada vez que eu não Te adorei Eu me arrependo Por cada oferta que eu não trouxe ao Teu altar Por cada oferta que eu não quis perdoar Por cada oferta que eu não quis perdoar Por não me arrependo ouvidos quando a Tua voz chamou Eu me arrependo Me arrependo Senhor, eu me arrependo Eu me arrependo, Senhor Pante comigo assim Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado Em Jesus Foi ali Foi ali Pela fé Que meus olhos abri E agora me alegro em Sua luz Hoje você pode se alegrar, mulher de Deus Os Teus pecados foram perdoados O Senhor Jesus está aqui hoje Ele te lava com sangue precioso Que Ele meteu no Calvário Você não precisa sentir culpa Levante-se e adore Oh Senhor, Te adoramos Por cada vez que eu não quis perdoar Por cada oração que eu não quis fazer Porque eu peguei e não me envergonhei Por cada vez que eu não Te adorei Eu me arrependo Eu me arrependo, Senhor Por cada oferta que eu não trouxe ao Teu altar Por cada oferta que eu não quis perdoar Por não ter dado ouvidos quando a Tua voz chocou Eu me arrependo Me arrependo Senhor, eu me arrependo Me arrependo Eu Te peço perdão outra vez Por toda a vida que eu não quis perdoar Por toda a vida que eu não quis perdoar Será que você pode lembrar agora de alguma coisa? E você gostaria de apresentar ao Senhor, colocar no altar de Deus Pra que haja um grande avivamento na sua vida, na sua casa O que é que precisa ser abandonado, o que é que precisa ser deixado aqui Essa é a hora, abra o seu coração pra Deus Abre o seu coração, querida Oh Senhor, renova-nos, renova-nos, Deus Nós nos arrependemos Senhor, por tudo que te entristeceu Te adoramos Espírito Santo de Deus Te adoramos Espírito Santo de Deus